What would be difficult if you moved to a foreign country? Question number 316, B1CFR. What would be difficult if you moved to a foreign country? E aí, meus anjos, sabe responder? Paulo Almeida and relax with 365 questions to find your English level. Bora encontrar esse nível de inglês, pessoal. Bora botar mais essa para o pacote. Estamos indo rumo ao certificado internacional. Estamos no B1, iremos até o B2 aqui no nosso projeto, ok, pessoal? Então, te segura na cadeira e vamos nessa. What would be difficult if you moved to a foreign country? Te inspira aqui numa das situações do GIF aí. Pega uma delas, pausa e tenta responder. Não está entendendo a pergunta, meus anjos? Dá uma olhadinha aqui. Método bilingue dinâmico direto para você adulto que não tem tempo a perder. Validou a pergunta, entendeu? Então, bora responder, cara. Bora responder. Escolhe um aí e bora responder. Dá uma pausa. Escreve. Bora checar aqui. Bora começar aqui com o The Local Food. Cara, olha esses caras aí comendo um octopus. Olha aí, pessoal. Pessoal comendo lula aí, né? Muito louco, pessoal. So, a resposta poderia ser assim, ó. Olha essa expressão muito bacana, né? A picky eater. O cara que seleciona o que ele come. Ele é exigente, né? O cara que escolhe o que ele come. I'd be worried about the local food. I'm a picky eater. E aí? Tem algum picky eater aí? I'd be worried about the local food. I'm a picky eater. I'd be worried about the local food. I'm a picky eater. Muito bacana, né, pessoal? Olha aí. Tem que escolher, né, pessoal? Às vezes você vai num lugar, não vai comer uma lula dessa, trincar aí? Chupar esse negócio? E aí? Muito louco, né? Não sei se é gostoso. Miss, my friends. Bora para o próximo aí, ó. What would be difficult if you moved to a foreign country? Ah, Paulo. One thing that I'd really miss is hanging out with my friends. Olha aí. Ah, mudou a galera, né? É difícil fazer amizade, né, pessoal? Olha aí. Miss, my friends. Você demora tanto para criar vínculo. E quando eu cria, pô, e a pessoa mudar para outro lugar? Meio complicado, né? Claro que lá você vai conhecer outras pessoas, né, pessoal? Então, ó. Dá uma olhada aqui. Valida aqui a resposta. Valida aqui a resposta de miss, my friends, né? Então, entendeu a resposta? Beleza, pessoal. Então, bora. Dá uma olhada aqui, olha. One thing that I'd really miss, one thing that I'd really miss is hanging out with my friends. Is hanging out with my friends, né? Bora praticar a pronúncia da primeira, pessoal, que a gente nem viu, né? Passei rápido aqui. Repeat, guys. I'd be worried about, I'd be worried about, or I would, né, pessoal? I would be worried about, repeat, the local food. The local food. I'm a picky eater. I'm a picky eater. Chegamos à pronúncia da primeira aí. Beleza, então, ó. Validou aqui a primeira. Legal. Bora para a segunda, olha. Repeat, guys. One thing, one thing that I'd really miss, that I'd really miss. Olha esse that, ele tá entre parênteses, né, que é o pronome relativo que, né? Então, ele tá aqui em parênteses porque ele é opcional, né? Pode ser usado ou não, ok? Eu poderia falar, one thing I'd really miss, ok? Tranquilo. So, repeat, one thing that I'd really miss, one thing that I'd really miss, is hanging out, is hanging out with my friends, with my friends. Bacana, pessoal. É isso aí. Aí, ó. Olha aí, local food, comendo lula aí, pessoal. Muito louco. Miss my friends. E a próxima, é? Different culture. Caraca, é um choque cultural, né? It's a cultural shock. So, what would be difficult if you moved to a foreign country? Ah, Paulo. Getting used to a different culture might be hard at first. Claro, pessoal. At first, né? Um choque cultural e tal seria duro. Seria uma coisa muito bacana também, né? Seria difícil, mas seria bacana porque a gente evolui, a gente consegue ver o mundo de uma outra perspectiva, de uma outra forma. As culturas, elas veem o mundo de formas diferentes, né? So, dá uma validade aqui, meus anjos, na resposta. Ó. Dá uma validada. Deu pra entender? Beleza. Deu pra entender? Então, bora praticar a pronúncia. Repeat. Getting used to... Getting used to... A different culture... A different culture might be hard at first. Might be hard at first. Muito bacana. Muito legal. Bora pra... Bora pra aí, ó. Olha a sequência, ó. The local food. Miss my friends. A outra aí que nós vimos foi different culture. E a nossa próxima aí, nossa quarta, seria local customs, né? Local customs. What would be difficult if you moved to a foreign country? Ah, Paulo. Not knowing the local customs is something I'd be concerned about. I'd be worried about. Olha aí. Dá uma validada aí. Começando aí com uma negativa, né, pessoal? Not knowing... Not knowing the local customs is something I'd be concerned about. Muito bacana essa frase, né? Bem legal. Depois vai lhe dar. Então, bora checar aqui a pronúncia, meus anjos. Repeat. Not knowing the local customs is something I'd be concerned about. Muito bacana, olha aí. I'd be... I would, né? Estou vendo aqui, tem um I'd aqui. Tem um I'd aqui. E tem um I'd aqui. Né? Very good. Aqui tem um Might. Né? O modal de probabilidade. Vem pro Might aqui, né? Que também pode ser o passado do May. Né? Muito bacana. Olha aí. Muita coisa envolvida aqui, pessoal. Muita coisa envolvida aqui. Bora pra próxima aí que eu vou pontuar algumas coisas pra vocês. So, what would be difficult if you move to a foreign country? Olha aí. Foreign language. A foreign country, a foreign language, né? Então, dá uma olhada aqui na resposta. Communication in a foreign language would be a challenge. Communication in a foreign language would be a challenge. Vocês estão estudando aqui com a gente, né? De uma forma bem relax. A foreign language. English. Pra ficar fluente aí. Pegar o certificado internacional. Não só ficar fluente consigo, mas mostrar pro mundo todo o que você sabe, cara. Quando você for pra uma universidade, olha, tá aqui no meu certificado. Ajuda em visto. Ajuda em aceitação de universidade. É, aceitação de projeto. Passar em entrevista de emprego. Abre muitas portas, pessoal. Communication in a foreign language would be a challenge. Desafios são pra serem vencidos. Vem com a gente que a gente vai vencer junto aqui no método relax, junto com o inglês afinado. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Validou? Então, bora chocar a pronúncia. Repeat, guys. Communication. Communication in a foreign language. In a foreign language would be a challenge. Would be a challenge. Muito legal, pessoal. Olha lá, pessoal. Bora dar uma olhada aqui na pergunta. Olha. What would be difficult if you moved to a foreign country? Essa aqui é uma segunda condicional. Olha aí. O if com simple past. E a resposta usando um modal no passado. O que poderia ser would, could, might. Muito interessante aí. Pode prestar atenção aí, pessoal. Tem umas quebras de construção aqui. Mas é seguindo essa ideia. Às vezes, não é a condicional toda. É só o pedaço dela. Aqui, olha. I'd be worried about the local food. O cara não falou assim. If I moved to a foreign country, I'd be worried. Não. Esse if I moved to a foreign country já ficou subentendido. Porque está na pergunta. Então, preste atenção para esses cortes que, na vida real, a gente simplifica as coisas. Então, muito bacana aqui. E olha que tem coisa de modal rolando aqui, pessoal. Presente. É passado. Olha aqui o presente. Explorado com passado, com condicional. Coisas no gerúndio aqui. Olha. Começando frases com gerúndio. Muito bacana. Muito legal, pessoal. Muito rico o material. Para que vocês possam perceber que vocês já estão no B1, indo para o B2. Que a gente já está aqui no meio para o fim do intermediário. Então, a gente tem que estar com o vocabulário. Bem bacana. Está sentindo muita dificuldade? Porque você já encontrou o seu nível de inglês. Tá, mas continua com a gente porque nós somos bilínguos dinâmicos. E estamos aqui para te ajudar. Vai pegando macete, dicas aqui, pessoal. Vai praticando pronúncio. Quando você entra no nosso curso, você já vai, cara, varrer o curso com rapidez. Né? Ser rápido, eficiente na tua absorção de conhecimento. Tá legal? E sempre volta, pessoal. Volta para os anteriores. Cara, a gente já está na reta final. 365, a gente está no 316. Né? Mas a gente já vai começar outros projetos. Mas, cara, volta para o zero. Dá uma olhada. A gente vai deixar rodando o projeto aí na internet para ajudar todo mundo no Brasil. Compartilha com os amigos e manda para a galera. What should a visitor to your city know about local customs? Eu vou levar para a minha cidade, pessoal, que aqui é Belém do Pará, aqui no norte. Que é uma cidade muito louca, pessoal. What should a visitor to your city know about your local customs? Aqui tem uma coisa logo de princípio. Take an umbrella. Leva sombrinha, pessoal, que a chuva cai aqui, pou! De uma hora para a outra, né? Or take an umbrella. When you go for a long walk, you're supposed to take an umbrella. Just in case. Esse aqui eu falaria para um turista, pessoal. Ah, cara, tem um macete aí, cara. Leva uma umbrella na bolsa, debaixo do braço. Então, a gente prepara para pegar uma chuva por aí e te encostar em algum lugar e passar um tempo. Né? So, when you go for a long walk, ó, uma caminhada longa, né? You're supposed to take an umbrella. Just in case. Ok? Olha essa expressão aí, pessoal. Just in case, né? Olha aí. Just in case. Muito bacana, né? Oh, when you go for a long walk, you're supposed to take an umbrella. Supostamente, você deveria levar um bar da chuva aí, né, pessoal? So, validou a resposta, meus anjos? Beleza. Então, te liga no movimento e bora praticar a pronúncia. Repeat, guys. When you go for a long walk, when you go for a long walk, you're supposed to take, you're supposed to take an umbrella. An umbrella. Just in case. Just in case. Bacana, né, pessoal? Bacana. Tá gostando, pessoal? Tá gostando? É para a Belém, te prepara com uma sombrinha aí, né? Ou, né, te prepara para encostar em algum lugar, ficar pesquisando preço, dar um tempo até a chuva passar, ok? Se tá gostando também, pessoal, deixa o teu like aí, pessoal, deixa o teu like, te inscreve no canal, toca no sininho, meus anjos, compartilha com os amigos, deixa os teus comentários, tuas dúvidas, faz o exercício aqui embaixo, faz as revisões espaçadas e acompanha a gente, pessoal, que a gente não vai parar. Eu tô como uma metralhadora aqui mesmo, eu tô produzindo material para vocês, para mostrar para vocês esse novo método aí, para ajudar a gente a se organizar e ter influência, pessoal, criar hábito, ok? Com repetição espaçada, forma bilíngue, dinâmica e direta para você, que não tem tempo para perder, cara. Tempo é muito precioso, pessoal. Vamos para a próxima aí, meus anjos, ó. Eat exotic food. Eat exotic food. What should a visitor to your city know about local customs? Cara, vai comer maniçoba, batapacaruru, coisas que são coisas indígenas, pessoal, que a gente absorveu que, cara, hoje em dia é açaí, comida, não é nada, comida. Vende com bebida por aí, mas aqui é comida, papai. Açaí é pirão, papai, é comida, é grosso, né? Então, te preparei para a resposta, ó. If you wanna eat something exotic, you are expected to eat maniçoba. Maniçoba, bacana, pessoal. Esse é o nosso prato, um dos que eu mais gosto. Fico até emocionado. Acontece geralmente no sírio, a gente come muita maniçoba, mas durante o ano todo, se tu for no ver, opa, papai, no ver o peso, tem maniçoba lá. Ó, if you wanna eat something exotic, you are expected to eat maniçoba. Olha aí, valida a resposta. Beleza? Entendeu, meus anjos? Então, volta comigo e bora praticar a pronúncia. Repita, if you wanna eat, if you wanna eat something exotic, something exotic, you are expected to eat, you are expected to eat maniçoba. Maniçoba, muito bacana, pessoal. Quem vier pra cá, pro Pará, dá um, manda um zap aí, pra gente dar um tour aí. Ok? Very good. So, that's the idea. Vamos pra última aqui, meus anjos. Ó, ela tá acabando. Vamos pra última aqui, ó. Leave a tip. É, é, pessoal, 10%. Não sei como é na terra de vocês aqui, geralmente a gente dá 10%. Quando ficar muito caro 10%, a gente dá um abatimento de 10%, que é opcional, né, pessoal? Leave a tip. Deixar uma gorjeta, né? Or, what should a visitor to your city know about local customs? Ok? Ah, Paulo. If the service in a restaurant is good, it's the custom to leave a tip. Ok? It's the custom to leave a tip. Geralmente pra turista, né? A gente dá uma, passa só 5%, né? Faz uma gambiarra, não sei que seja muito bom o atendimento, realmente dá gosto, né, pessoal, de pagar os 10%. Ok? So, dá uma validada aqui na resposta. Ó, dá uma validada na resposta. Beleza, olha. Leave a tip. Ok? Leave a tip. So, repeat, guys. If the service, if the service in a restaurant is good, in a restaurant is good, it's the custom It's the custom to leave a tip. To leave a tip. Muito bacana, pessoal. Muito bacana. Se o trabalho e o serviço for ruim, tu não deixa nada. Ainda diz pro cara, ó, tu não vai ganhar porque tu é muito mal criado aqui no atendimento. Muito bacana. Mas geralmente, pessoal, o atendimento é bom e vale a pena deixar a gorjeta pra galera. Ok? Muito legal, pessoal. Olha aí o be expected to. Olha, you are expected to. Né? It's the custom, né? You are supposed to, né? Então, esses be supposed to, be expected to, que você é, supostamente, é esperado que você faça determinada coisa, né, pessoal? Então, vai ser muito bacana pra você se expressar sobre coisas que você acha que deveriam ser dessa forma, né? A probabilidade por questão de cultura, costume. Muito bacana a gente estar aprofundando aí, já entrando numa vibe mais cultural. E é isso aí, conversacional e bilingue e praticando vocabulário e pronúncia ao mesmo tempo, é aqui no Relax. Relax with 365 questions to find your English level P1CFR. Botamos mais essa pro pacote aí, pessoal. E te vejo amanhã. Compartilha com a galera. Divulga, pessoal, o vídeo. Manda pros amigos. E te vejo amanhã. See you tomorrow. Bye, bye.